No vídeo de hoje, bora tá fechando aqui o paredão do meu lago que já vem ali ó, meus amigos Eu tenho que pegar todo esse paredão aqui que vocês estão vendo e puxar pra cá Pra topar ali naquele novo paredão Meus amigos, esse aqui é o projeto do meu lago que eu tô fazendo E vai ser o seguinte, tudo isso aqui ao redor que vocês estão vendo Vai ser transformado em um mini sítio E isso tudo aqui que vocês estão vendo é o meu lago Então eu ainda vou cavar esse lag, meus amigos, isso aqui vai ficar muito top Porém, meus amigos, hoje eu vou tá dando uma reforçada no paredão Os biseiros eles andam aqui, é o parte do gado, na verdade isso tudo aqui ó É a capoeira e eles andam por aqui, porém eles estão bagunçando meu paredão aqui ó Eles estão cavando isso aqui ó Então estão derrubando muito meu paredão Lá também, derrubaram lá Para aqui, que é o biseiro que ele fica cavando né E aí eu tenho que refazer todo dia aqui, porque se chover eu quero ver como que isso aqui fica com água Lembrando, não tá... Mas é isso meus amigos, vocês vão ver eu trabalhando aqui Fazendo aqui esse paredão aqui Eu não sei se eu vou conseguir fazer todo Mas se eu não conseguir eu quero pelo menos fechar Porque se chover vai pegar água Então é isso, bora pra aquele time lapse Em 3, 2, 1, bora pro vídeo Eu não sei se 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 eu I know that things seem bad, but they could be much worse There's always someone else who has a greater curse A greater thirst, a hunger, pain, and mercy Just find whatever you got and try to be thankful first I wanna feel again, I need a couple friends I never really understood just how the story ends But I can feel this tense, don't know the consequence The volatility of life, my only confidence Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it Can I just get some space, I don't have the heart for this I can't be picking up the pieces, fixing scars from this Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it I wanna find a place where no one breaks their promises Or maybe drive myself in something that is bottomless Take me back to a place where I felt at home Take me back to a day when we weren't alone Take me back to an age when the world felt small Way back before we blew it all Take me back to a place where I felt at home Take me back to a day when we weren't alone Take me back to an age when the world felt small Way back before we blew it all Take me back to an age when we were in a school Come back to an age when the world felt small on everything that was at home Come back to an age when the world felt small Come back to an age when the world felt small Come back to an age when the world felt small I would've been a few years old If you need to be a았습니다, you need to be a Tchau. 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 E meus amigos, esse foi o resultado de hoje e já tá até quase de noite. Nesse momento é 5h27 e hoje eu vim umas 3h e pouca da tarde. E meus amigos, olha só o resultado que eu tive hoje aqui no acampamento, meus amigos. Isso mesmo. Inclusive, isso que tá deitado até em umas areias ali, meus amigos. Olha só o tanto que eu avancei aqui no meu lago hoje. Consegui jogar toda a parede que era ali, toda pra cá. E meus amigos, é o seguinte, tem muita terra aqui ainda, como vocês conseguem ver. Ó, o paredão ele era ali, ó. Como vocês conseguem ver, ó. E eu joguei tudo pra cá. Então tem muita terra, quando vocês conseguem ver ali, ó. O Rusco tá deitado, então tem muita terra. E eu vou tá vindo aqui nos próximos dias. E vou tá jogando toda essa terra que tem aqui pra cá. Então, se chover, eu quero ver como é que vai ficar com água. Porém, né, se tem um porém. Se chover e ser de noite, né, e o gado não estiver aqui, talvez pegue um água interessante. Porque, meus amigos, o gado tá bagunçando demais os paredão do meu lago. Então, eu tô agitando muito o lado aqui do lago, porque o gado tá bagunçando muito. Então, eu vou ter que cercar ao redor do acampamento, meus amigos. Senão vai dar muito ruim aqui o meu lago. E é o seguinte, ó o tamanho que tá esse daqui, meus amigos. Tá muito grande, vocês não tem ideia. Então, é isso. Nos próximos vídeos, nos próximos vídeos, eu vou tá tirando toda essa terra que vocês estão vendo. E tá colocando no paredão. Então, se chover, vai tá pegando uma boa água nesse lago. Claro, se as vacas e os bezerros não derrubarem nenhum paredão. Porque eles derrubam sempre pra cá, pra lá e pra lá. E agora eles vão derrubar pra cá também. Então, é isso, meus amigos. Esse foi o vídeo. Se vocês curtiram, deixem muito like. Eu vou ficando por aqui. Tá mais ou menos aqui assim, ó, já. Tá quase escurecendo, meus amigos. Nesse momento é 5h31, então logo mais a noite tá caindo. E assim é o meu acampamento, meus amigos, aqui no final de tarde. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Desse jeito aqui ficou o meu lago. Tá muito grande mesmo. Então, é isso. Valeu. É nóis. E eu já fui.